Olá, olá! Seja muito bem-vindo para mais uma aula Treino. Nós estamos fazendo agora para a evangelização das crianças intermediárias e adolescentes no mês de outubro de 2022. E este é mais um louvor no qual nós iremos treinar, que é este daqui, olha. E aí, já identificou? É aquele que fala assim, Uma ovelhinha de Jesus eu sou. É mais um dos louvores das crianças intermediárias e adolescentes que elas irem cantar na evangelização. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. Se você tem ainda dificuldade, se você está começando a querer tocar violão, então se você está preso às cifras, olha, entre no nosso grupo do WhatsApp e o link vai estar na descrição aqui do vídeo. Mas se não quiser entrar na descrição, pode ir em violonsolouvor.com.br que vai ter lá o link para você entrar no grupo do WhatsApp do violão ou teclado, caso queira empreender teclado, tá bom? Então, olha só, eu quero dizer para você que eu estou aqui com a cifra em mãos. Para quê? Porque eu sei que você... Para quê ou por quê, né? Porque eu sei que você também vai estar com a cifra em mãos. E eu quero te mostrar algumas coisinhas para facilitar a sua vida, que às vezes pode estar sendo um pouquinho mais difícil para você, quanto a seguir a cifra ou não. Então, eu quero facilitar ao máximo a sua vida para você conseguir tocar este louvor e os demais louvores da evangelização das crianças e midiagos adolescentes. Tudo bem? Olha só, é um louvor fácil, simples, na escala, na tonalidade de Ré maior, que está na cifra. Lembrando que você pode até ter tentado tocar junto com o áudio, e o áudio que está disponível, ele está em Mi. Então, ele está assim. Uma ovelhinha de Jesus eu sou Sempre está comigo É meu bom pastor Se você não sabe, se você não consegue fazer essa transição, também te recomendo. Entre lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente vai te dar um caminho, tá bom? Para fazer essa transição. Mas nós vamos tocar em Ré, seguindo a cifra que está em mãos. Para facilitar, tem alguns acordes que estão barra alguma coisa. Igual nos outros louvoros que nós treinamos. Nesses acordes, você vai fazer o acorde que está antes da barra. Por exemplo, está escrito aqui Me livrando o perigo Tem lá Lá barra Dó sustenido Então, não se preocupe, faça o Lá O Lá maior Ah, está aí O Mi barra Si Não se preocupe, faça o Mi Tem aí mais à frente O Sol barra Ré Faça o Sol Tudo bem? Então, já começamos a facilitar a sua vida. Tem uns acordes aqui Que às vezes eu nem faria, deixaria sem fazer. Então, eu vou te mostrar aqui Como que eu vou tocar E você pode também utilizar de modelo Aproveitando a cifra que está aqui Tudo bem? Aí você pode me perguntar Adam, qual que é a introdução? E como que eu vou tocar se ele é todo dedilhado? Eu não vou me preocupar aqui com o dedilhado Eu quero facilitar para que você possa fazer um ritmozinho Então, eu vou começar Num ritmo bem facilzinho Para a gente poder ir incrementando Tá bom? Então, porque Eu acredito muito que pode acontecer Que na sua igreja tenha bastante crianças E às vezes poucos instrumentistas Então, ou você está acostumado mais Com fazer um ritmo do que dedilhado Então, a gente vai preocupar em fazer um ritmo Tá? Então, ele é em Ré Como eu disse E nós vamos fazer mais ou menos assim Uma ovelhinha de Jesus Eu sou Sempre está comigo É meu bom pastor E aí a gente vai fazer um básico Que é o ritmo básico que a gente toca já na igreja Tá? Então, como que vai ser a introdução? Ela é basicamente a primeira e segunda linha Da estrofe Então, nós vamos fazer assim E aqui o que eu fiz foi Colocar o dedo 4 Aqui, ó Na primeira corda Aí canta Ah, lembrando o seguinte Tá vendo esse Na primeira linha Tá escrito um Mi bemol Com uma bolinha Que é o Mi bemol diminuta Nós não vamos fazer esse acorde Vamos continuar no Mi menor Tudo bem? Então, a introdução vai ser assim 3, 4 Ah não O Si menor O Si menor está aí no meio O Si menor nós vamos fazer, tá? Vamos lá Introdução Mi menor Fica no Mi menor Lá 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 Viu? Uma ovelhinha de Jesus Eu sou Fica no Mi menor, viu? Sempre está comigo Só vai lá É o meu bom pastor Me mostra o caminho em que devo andar É meu amado salvador Ó, lá Me livra do perigo Esquente o seu cajado É meu melhor amigo Do mal Não estou guardado Vou dar uma paradinha aqui Porque eu não sei se você reparou Mas eu não fiz esse Mi barra Si Então, não se preocupe em fazerem ele Se quiser até riscar Pode riscar que ele não vai fazer diferença Então, por isso que eu fiz assim, olha Fica aí no Lá Me livra do perigo Estende o seu cajado É meu melhor amigo Do mal estou guardado Percebeu? Então, fica no Lá Nessa parte Vamos continuar Aí é igual a estrofe Em toda minha vida eu amarei E lá sempre viverei com Jesus E para sempre viverei com Jesus Viu? A gente pode fazer o Sol Aqui, ó Onde está? Sol barra Ré Faça o Sol, ó E para sempre viverei com Jesus E para sempre viverei com Jesus Viu? Louvor Super, super fácil Tranquilo de tocar Acordes que a gente já conhece Eu vou tocar de novo com você Mas antes eu quero lembrar isso O Mi bemol diminuta Eu tirei Então, permaneci no Mi menor Lá na primeira linha E na terceira linha E na segunda parte Me livra do perigo E é meu melhor amigo Eu não fiz esse Mi barra Si Então, não se preocupe com ele Pode ficar no Lá Também não se preocupe em fazer Esses acordes tem Lá barra Dó sostenido Não faça Fique no Lá Sol barra Ré Fique no Sol Esqueça o Ré Esqueça a segunda parte Tudo bem? Vamos cantar de novo Então, como que ele vai ser? Vamos desde a introdução Lembrando Um ritmo básico Ou então, se quiser fazer um dedilhado Vou deixar para você mesmo Mas A gente vai treinar com o ritmo básico Porque o que eu estou preocupado É em você tocar Vamos lá? Três, quatro Lá Desculpa Eu fiz como se fosse a estrofe De novo É Trê 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 Canta Uma ovelhinha de Jesus eu sou Sempre está comigo Só o Lá É meu bom pastor Me mostra o caminho Que deva Onde é o lugar do Salvador Olha o Lá Me livra do perigo Só o Lá Sente o seu cajado Lá É meu melhor amigo Do mal estou guardado Em toda a minha vida Eu o amarei E para sempre viverei Com Jesus Minora Para sempre viverei Com Jesus Então Super 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 fácil Se quiser treinar de novo Pausa Volta Toca junto comigo Quantas vezes for necessário E eu tenho certeza que você vai conseguir E aprender E tocar E tocar esse louvor Até mesmo na evangelização Das crianças Mediárias Adolescentes E como eu te disse Se você está começando Se você tem dificuldades Em largar as cifras Lembrando que eu estou utilizando aqui as cifras Para ficar fácil para você Mas se você quer aprender sem as cifras Vem para o grupo do WhatsApp Que eu vou te dar um caminho Tanto para você que quer começar do zero Quanto para você que quer se livrar das cifras Tá bom? Então Até a próxima aula Tchau